Eu te amassando, mas eu sou uma válvula melhora E um empatador, eu conto ele na escola E a mulher namorada, eu faço tudo e não tem hora E esse é o mar, só o velho, ó Bem-viz o rei, eu sei que eu vou morrer com a prisão E nunca só tem quem queira, e nem que a ordem de união E um prisão de rei, eu sei que eu vou morrer com a prisão E essa obra em que queira, eu conto em casa do prato E os piados em que o leão, os meus versos estão quebrados Vá que a rua é pós, a minha casa é de vermelho E uma luz em mim, a minha casa é de São Paulo e o futuro Vá que eu vou nascer, o lugar se abenca a sua filha A unidade que contesta, o Brasil é da alegria E a alegria, a alegria, a alegria, a paz e a luta, a paz e a luta, a paz e a luta A unidade que contesta, o Brasil é da alegria, a paz e a luta, a paz e a luta E a alegria, a paz e a luta, a paz e a luta, a paz e a luta, a paz e a luta Vou fazer a retirada, despedir os povos pãos A pressão já vou embora, que me resta no chão Oh, que dá mais durada, muita dor me sinto nesse momento em meu coração Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Oh, que dá mais durada, muita dor me sinto nesse momento em meu coração Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Ela foi embora, que eu não te expliquei, não aguento Ela foi chorando, sentindo pena e me beijar Pode ter que haver seu filho, que saiu voando Onde ela morna, sua luz desviou Oh, que dá mais durada, muita dor me sinto nesse momento em meu coração Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Oh, que dá mais durada, muita dor me sinto nesse momento em meu coração Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Graças por mim, Tchau à brilhinha com o pão de gão Oh, que salva de vela, não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Oh, que salva de vela não aguento mais, eu vou dar a brilhinha com o pão de gão Segura, Macaú, que religião A o que você faz E que não for que não vou Nem peço que sou ruim Da sua felicidade É que estou a brincar assim E que não for que não vou Nem peço que sou ruim Da sua felicidade É que estou a brincar assim Tchau, 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 amor O que o bala te leva No pensamento do outro Tchau, 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 amor O que o bala te leva No pensamento do outro Pra te ver em outros braços Eu perdi o amor Deus carinho não só temo Seu amor em outro Pra te ver em outros braços Eu perdi o amor Deus carinho não só temo Seu amor em outro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu acho que tem mais gente Para levar nessa viagem Simbora, Macaú, vamos lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau